E bora com as entrevistas pós-classificação do grande prêmio do Azerbaijão. Temos Max Verstappen, Nils Hamilton e Lando Norse dando explicações sobre o desempenho deles nesta quali. Mas antes de começarmos o vídeo, um recadinho rápido da Overtake Store, que tem as melhores camisetas da Fórmula 1. Lá tem a camiseta amarela com detalhes em verde e azul da McLaren, que eles utilizaram em homenagem ao Ayrton Senna. E também tem a camiseta da Ferrari na cor preta que eles utilizaram no grande prêmio da Itália. Fora a camiseta da Mercedes, da Red Bull, da Williams, da Reis, da Alpine, retém de todas as equipes lá. E se vocês querem um incentivo para comprar a camiseta, tem o cupom POINTF1 no qual vocês vão ganhar 10% de desconto. Então clica no link que está na descrição do vídeo e compre já a sua camiseta. E vamos começar o vídeo falando do Max Verstappen, que avaliou seu desempenho na classificação do grande prêmio do Azerbaijão. E apontou problemas no carro que dificultaram a sua performance. Verstappen, que ficou na sexta posição, viu o Sérgio Pérez ficando na quarta posição. E Max explicou que o RB20 dele sofreu muito com as ondulações da pista e acabou quicando muito, o que tornou muito difícil de guiá-lo. E ele também informou que teve problemas com a saída de frente do carro, o que não é desejável em um circuito de rua. Max Verstappen também comentou sobre o erro que cometeu na primeira volta do Q3, que o levou a perder o controle do carro e prejudicou a sua classificação. Já pensando no grande prêmio, o piloto alandês também expressou pouca fé no ritmo de corrida do RB20, dizendo que o carro não parece bem no momento. Mas que ainda há esperanças de melhorar a situação nas próximas corridas. E bem provável que não seja no grande prêmio de Singapura. Então, só daqui a um mês com o grande prêmio dos Estados Unidos. Mas e aí, será que Max Verstappen vai conseguir ter uma boa corrida? Bom, Verstappen pode estar triste com o desempenho do RB20 no Azerbaijão, mas tenho certeza que está feliz com o resultado do Lando Norris. Com a desclassificação do Pierre Gasly, Lando Norris vai largar da 16ª posição. E depois da quali, Norris lamentou a sua eliminação no Q1 do grande prêmio do Azerbaijão. Afirmando que foi apenas azar. Segundo o depoimento do piloto, ele teve que levantar o pé após ver bandeira amarela causada pelo Stable Call. E não conseguiu completar a sua última volta, o que deixou na 17ª posição. Depois, com a desclassificação do Pierre Gasly, ele vai largar da 16ª posição. Norris também disse que o carro da McLaren é rápido e que espera conseguir um bom resultado na corrida. Mas reconheceu que será difícil ultrapassar os outros carros no circuito de rua de Baku. Ele também destacou o desempenho do seu companheiro de equipe, o Oscar Piastri, que conseguiu terminar logo atrás do Charles Leclerc, que fez a pole position. Mas e aí, largando da 16ª posição, será que Lando Norris vai fazer uma boa largada e ultrapassar vários carros na primeira volta? E para terminar, tivemos Lewis Hamilton, que lamentou mais uma classificação decepcionante. Dessa vez, Hamilton viu o George Russell ficar com a 5ª colocação, enquanto ele amanhã vai largar na 7ª posição. E durante a entrevista, Hamilton informou que depois do primeiro dia de treinos livres, ele pensou que poderia brigar pelas primeiras posições. Mas não foi isso que aconteceu. De acordo com Hamilton, durante a qualificação, ele teve dificuldades com o W15, e o maior problema foi a temperatura dos pneus. Hamilton não conseguiu chegar à temperatura ideal nos pneus, e isso interferiu na aderência do carro. Mesmo largando em 7º, Hamilton está confiante com a corrida de amanhã, desde que as estratégias de pneus dê certo. Será que a equipe Mercedes vai fazer a estratégia de apenas uma parada? Bom, vamos ver como será o desempenho do Lewis Hamilton no Grande Prêmio do Azerbaijão. Assim que tivermos mais informações, vamos trazer para vocês aqui no Point GP. Se você ainda não é inscrito, então clica no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Se curte o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!